Olá, meu nome é Larissa Bauer-Leone, eu apresentarei presencialmente o artigo denominado Além da Faxina, uma investigação de problemas nas relações de trabalho no setor de limpeza residencial no Brasil, sobre a perspectiva da ergonomia organizacional e do design. A justificativa do tema destaca-se pelo número de trabalhadores no setor doméstico no Brasil, com mais de 5 milhões de pessoas exercendo esse tipo de tarefa atualmente, e no entanto a ausência de formalização e investimentos em qualidade de vida no ambiente laboral tem impactado negativamente as condições de trabalho e o reconhecimento desse setor. Diante disso, abordar os desafios enfrentados por esses profissionais autônomos de limpeza residencial, também conhecido como diaristas, torna-se de extrema importância, visando que elas desempenham um papel fundamental na saúde e na qualidade de vida da população, e mesmo assim sofrem por falta de reconhecimento e profissionalismo. Nesse contexto, o artigo, esse estudo, busca identificar problemas inerentes às relações de trabalho das diaristas, valendo-se de princípios fundamentais da ergonomia e do design como perspectivas analíticas, além de examinar o cenário socioeconômico do trabalho doméstico no Brasil. A pesquisa foi conduzida por meio de um levantamento documental, para compreender esse contexto socioeconômico que abarca essa problemática, e adicionalmente também foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com diaristas e contratantes nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Através da análise de conteúdo e análise do discurso, puderam identificar problemas recorrentes relacionados à comunicação, planejamento das tarefas, definição de responsabilidades, segurança e valorização do trabalho das diaristas. Esses resultados apontam para a necessidade de estudos adicionais para melhorar as condições de trabalho nesse setor. Então, esse artigo trata-se de uma pesquisa exploratória que buscou levantar problemas inerentes à relação no que diz respeito, principalmente, à ergonomia organizacional, no sentido de que é uma tarefa fisicamente com muita exigência. Então, a partir de uma análise ergonômica do trabalho, o que foi realizado em uma disciplina na universidade, foi possível perceber que vai muito além de problemas físicos apenas, e sim também problemas organizacionais. O Brasil é um país que tem uma carga cultural muito forte acerca do trabalho doméstico, então foram identificadas várias oportunidades de atuação para a ergonomia e para o design, para que sejam construídas ferramentas e mudanças comportamentais que favoreçam a qualidade de vida, o reconhecimento e a valorização do trabalho. Tchau, tchau. Obrigado.